Hello, crocheters! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos! Eu sou a artesã Priscila Bergauzer. E nesse vídeo, vou ensinar vocês a confeccionarem esse cachecol feito com apenas um novelo do fio jeans LIT, lançamento da Círculo, que eu fiz pra mais uma participação minha no programa Tudo em Cima, com o Leandro Moral. Círculo, Leandro, muito obrigada por mais essa oportunidade. Gente, essa peça é muito simples de fazer. São pontos básicos mesmo do crochê, não tem nenhum nível de dificuldade. Você só precisa saber o tamanho que você quer dessa parte aqui, ó, dessa largura, e do comprimento total que você vai tecer a sua peça. Essa minha aqui, como referência pra vocês, ela tem 23 cm por 1,30. É uma peça muito rápida de fazer. Em uma tarde eu fiz essa peça. Então, assim, pra quem vende, é uma ideia super bacana também. E eu trago também a opção nessa peça de vocês usarem como gola. Vocês podem colocar os botões, né, um em cada ponta e prender, vai nivelando da forma que vocês querem, né, vai escolhendo o tamanho que vocês querem. E aí, vocês também têm a opção de usar como gola. Bom, espero que vocês gostem dessa aula. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve e ativa o sininho de notificações. Assim, todos os conteúdos que vão vir por aí, você vai ser notificado e pode conferir todo o conteúdo dessa nova temporada que está surgindo aí. Não esquece de curtir, que é muito importante e ajuda o crescimento do canal. Bom, gente, boa aula a todos vocês. A seguir, a lista de materiais e o tutorial. Para confeccionar esse cachecol, eu utilizei um novelo do fio Jeans Litty na cor 8739, agulha de acrílico 5mm da Círculo, fita métrica, tesoura e cola pano para os arremates dos fios. Essa é a lista de materiais da aula de hoje. Bom, gente, vou iniciar o tutorial falando um pouquinho sobre esse fio Jeans Litty, que é lançamento da Círculo. Passar pra vocês as informações dele, pra quem ainda não conhece, e a diferença desse daqui para o outro jeans. Bom, ele é um novelo de 100 gramas. Ele é um fio 100% algodão, feito aqui, ó, no Brasil. Ele tem um tex de 378, ele é mais fino que o outro jeans. E por conta disso, a sua metragem é maior. É um novelo com 264 metros. O outro jeans, ele também é um novelo com 100 gramas. Também aqui, ó, feito no Brasil. Um fio 100% algodão. E o tex dele de 757, e por conta disso, um novelo com 132 metros. Então, o Litty, por ser mais fino, tem uma metragem maior. Agora, vai de você aí escolher o melhor novelo para a proposta da tua peça, para o trabalho que você quer confeccionar. E pra esse trabalho aqui, eu usei o Litty, porque eu precisava de uma peça que tivesse leveza, caimento, e o jeans Litty encaixou perfeitamente nessa proposta. Bom, então, vamos lá. Pra iniciar esse cachecol, gola, enfim, como você quiser usar aí, você vai fazer um cordão de correntes na largura que você precisa. Ou seja, se a sua largura é de 23 centímetros, por exemplo, você vai tecer um cordão com 23 centímetros. Se for de 25, um cordão com 25 centímetros. Se for menor, então, você também vai fazer o cordão de correntes de acordo com a largura que você precisa. Aqui, eu vou fazer 23 correntinhas, então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro correntes aqui. É, na segunda corrente, já inicio aqui a carreira de ponto baixo. Pra quem não conhece essa agulha aqui, ela é uma agulha da Círculo, da linha de agulha de acrílico. O número dela é cinco milímetros. Eu gostei bastante de usar ela com esse fio, porque deslizou bem e eu não forço tanto na hora de tecer. E pra quem tá com dúvida também a respeito do porquê eu estou usando uma agulha grossa com um fio fino, é porque é o seguinte, eu preciso dessa peça com caimento, leveza, e a agulha grossa em um fio fino, ela vai me proporcionar esse efeito de leveza e maleabilidade. Então, caso você prefira, sim, você pode usar uma agulha mais fina pra confeccionar o seu trabalho. Aqui, apenas a agulha está me trazendo esse efeito de leveza, deixar os pontos mais abertos, mais soltos, então, a peça fica mais leve. Esse é um padrão bem simples de repetir, então, vocês vão conseguir fazer, quem é iniciante consegue fazer tranquilamente essa peça. Então, cheguei aqui no último ponto, vou subir uma, duas correntes, vou virar. Agora, nesse primeiríssimo ponto, eu vou fazer dois meio ponto alto, é meio ponto alto, ó, tá? É uma carreira só com esse ponto, e na verdade, a peça inteira é com esse ponto. Vou contar aqui, um, dois, no terceiro, lacei aqui, no mesmo ponto, eu vou colocar três meios pontos altos. Então, venho aqui, pulo um, dois, no terceiro. Pra quem não sabe fazer meio ponto alto, laçou, coloca a agulha no ponto que você vai trabalhar, puxa mais uma laçada, segura as três na agulha, laça novamente e fecha tudo junto. Laçou, põe aqui no ponto, ficou com três, laça novamente e fecha tudo junto. E ele dá um efeito super bacana. Então, no terceiro ponto da base, três meios pontos altos, e essa é a primeira carreira do padrão de pó. Então, bem simples, quem é iniciante, já consegue confeccionar a sua. Bom, nós temos 24 pontos no total, então, você também tem que ter 24 pontos aqui. Pra finalizar aqui, tem dois pontos em um ponto, no último ponto, eu vou colocar aqui um meio ponto alto. Então, eu subo aqui. Uma, duas correntes, virei. Quando eu virar no primeiríssimo ponto, eu vou colocar dois meios pontos altos. Vou contar um, dois. No terceiro, eu vou fazer três meios pontos altos. Então, um, dois e três. Um, dois no terceiro, três meios pontos altos. Um, dois no terceiro, três meios pontos altos. E assim você faz toda essa carreira. Então, aqui, o último ponto aqui, né? Um, dois no terceiro, três meios pontos altos. Venho aqui no final. Prendo com um ponto. Opa, aqui são dois. Prendo aqui no ponto. Gente, o final é dois, tá? Meio ponto alto. Subo uma, duas correntes, virou a mesma coisa. No primeiríssimo ponto, dois meios pontos altos. Tá? Conta um, dois no terceiro. Um, três meios pontos altos. Um, dois no terceiro. Três meios pontos altos. Aí, gente, é só repetição pelo comprimento que você desejar, tá bem? E aí, você vai vendo o efeito do ponto. Fica uma peça super bacana. E dá muita leveza esse ponto aqui. É super rápido pra fazer também. Tá? Uma peça dessa daqui, com um metro e trinta de comprimento, eu fiz em uma tarte. Pra vocês terem ideia. Então, é super rápido. Tá? Então, agora, só você seguir o comprimento que você deseja. Bom, depois que você atingir todo o comprimento que você deseja para o seu cachecol, eu fiz aqui duas correntes pra subir e vou finalizar essa carreira em ponto baixo. Então, pra cada meio ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Apenas pra fechar o ponto mesmo, aqui esse meio ponto alto, pra não deixar ele aberto. Você pode também, obviamente, fazer aqui aplicações de franja, tassel, enfim, o que você preferir. Mas, eu sugiro que faça, né? Que seja feita uma carreira de ponto baixo, porque o ponto, o meio ponto alto, ele fica bem aberto. Então, o ponto baixo, ó, ele já fecha um pouquinho mais. E as chances de enganchar em alguma coisa e acabar laciando e estragando o trabalho, ficam menores. Então, carreira de finalização é uma carreira de ponto baixo. Essa peça aqui, eu já vou tirar a medida pra vocês verem do comprimento total dela. Aqui, ó, finalizando. Só arrematar aqui. Assim, você também pode fazer com uma agulha menor, caso você queira deixar esses pontos aqui mais fechados. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o comprimento dessa peça. Então, a peça toda ficou com 1,25 de comprimento por... Ó, 22, 21, 21, 1,5 mais ou menos, quase 22 de largura. E aí, gente, aqui eu coloquei um botão pra prender. Vocês também podem colocar do outro lado aqui. Fica a critério de vocês, pra que vocês possam fechar aqui, ó, e formar uma gola. E aí, vocês podem prender no lugar que vocês quiserem, tá? Mas, atenção ao seguinte. Se você for fazer pra torcer, aí vocês podem colocar o botão em... No mesmo lado, né? No mesmo, vamos dizer assim, vamos supor que isso aqui seria frente. Essa peça não tem frente e avesso. Mas, vamos supor que tivesse. Então, você poderia colocar aqui. Aí, é só você torcer que o seu botão vai ficar pra dentro. Então, você consegue prender um aqui e o outro aqui, tá? Então, só atenção nesse estilo aí que vocês querem. E caso vocês queiram, colocar o botão. Eu sugiro que seja um botão pequeno, não seja muito grande. Porque nós vamos usar o próprio espaço do ponto, ó, pra prender, né? Pra passar o botão. Então, ele não pode ser muito grande. E aí, novamente, fica a critério de vocês querem usar assim ou não. Como golo, como cachecol, enfim. Fica na vontade de vocês aí. Bom, gente. Então, é isso. Peça finalizada aqui com o fio jeans. Então, cachecol golo. Uma ótima opção aí pra essa temporada, outono e inverno, super rápida. Eu fiz essa peça em uma tarde. O que sobrou do fio jeans foi esse tantinho aqui. Então, suficiente pra colocar os botões ou não, enfim. É caso você queira fazer aplicação de franjas, provavelmente, você vai utilizar mais um novelo. Ou você pode, de repente, fazer aplicação de franjas com outros fios que você tenha aí na sua casa. E bora usar a criatividade de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa peça, dessa aula. Espero que tenham gostado desse ponto aqui que eu fiz pra essa peça. Obrigada pra quem assistiu até aqui. Super beijo e até a próxima!